Diz assim a palavra do Senhor. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Glória a Deus. Mãos, podem sentar. Já oramos. Irmãos, nós vamos falar aqui nesta noite sobre... O que você pode carregar a sua cruz, não é que você não está sozinho. Nós falamos no sábado passado sobre o que significa carregar a cruz. E só para relembrar os irmãos, as pessoas confundem carregar a cruz com os sofrimentos da vida, do dia a dia. Ah, o meu filho, ele tem problemas mentais, ou meu esposo está desempregado, ah, eu não tenho dinheiro, ah, não sei quem na minha família não tem saúde, e assim por diante. Nós confundimos estas coisas com a cruz que nós temos que carregar, e não é. Observe no verso 38, que Jesus diz, quem não toma a sua cruz. O verbo aqui é tomar, não quer dizer, a cruz não é dada para você. Entenda isto. Quando você vem para Cristo, você é que toma a sua cruz. Não é dada uma cruz para você. E o que isto quer dizer? Quer dizer, primeiro, que todos os sofrimentos deste mundo caído, todos nós estamos sujeitos. Tanto os crentes quanto os descrentes. Estamos sujeitos ao mundo caído, a qualquer tipo de coisa. Doenças, acidentes, desemprego, dificuldades, provações, tribulações. Isto não tem nada a ver com tomar a cruz. Isto são coisas que nos foram dadas por Adão. Adão nos deu isto. Agora, quando Jesus diz, quem vem após mim deve tomar a sua cruz, Ele está dizendo que você tem que pegá-la voluntariamente. A cruz está lá. Aí você fala, mas o que é a cruz? A cruz, no Evangelho, é você entender que você tem que sofrer por amor a Cristo até, se possível, entregar a sua própria vida por amor a Ele. Isto é a cruz. Tem a ver com Jesus, não tem a ver com o sofrimento do mundo. Tem a ver com Jesus. É sobre você sofrer por Ele. É sobre ser perseguido por causa dEle, como são alguns irmãos que, por exemplo, estão na Coreia do Norte, que é o país que mais persegue crentes no mundo. Número um. É o país número um que persegue crentes no mundo. Mas há cristãos perseguidos em vários países. Por quê? São perseguidos porque... Ah, não, na família tem alguém doente? Não. Eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. E isto, sim, é tomar a cruz. Agora, por que o verbo tomar? Porque a pessoa tem que estar consciente disso. Alguém, quando prega o Evangelho para ela, diz assim, você sabe que seguir a Jesus requer disposição para o sofrimento até a morte? Aí a pessoa fala, mas é isso que é ser crente? É isto, sim. A pessoa diz, então, eu não quero. Então, você não tomou sua cruz. Porque você já estava consciente do que era. Agora, quando você diz assim, eu quero. Então, eu quero. Aí você tomou sua cruz. Porque você veio consciente. Agora, aquele Evangelho barato que as pessoas pregam por aí, e dizem assim, ah, o Evangelho é porque Deus ama você de tal maneira que você agora vai ter todos os seus problemas resolvidos. Quem estiver doente, sua casa vai ser curado. Todo problema financeiro será resolvido. Venha para a igreja e faça isto e aquilo. Faça votos. Entregue tua oferta. E Deus dará isto e aquilo para você. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Aí, quando a pessoa vem e aquelas coisas não acontecem, e as provações por causa de Cristo começam, ela desiste, ela abandona a cruz e fala, mas ninguém me falou que tinha isso. Como Jesus disse, em Lucas 14, Ele fala que todo aquele que é vir após mim deve calcular os custos. Assim como aquele homem começou a construir a torre e ele não terminou. Ele não tinha dinheiro para terminar, mas ele começou e não terminou. E ali também Jesus fala de outro homem que veio para ele, capítulo 14 de Lucas, versículo 30, 31. Ou qual é o rei? O que eu falei está no verso 28. Agora o verso 30, 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Agora olha a conclusão do próprio Jesus, em 33. Assim pois, está vendo? Assim quer dizer, assim como acabei de falar do construtor e do rei, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Jesus está falando assim, ou você começa para terminar, ou você nem começa. Ou você começa para ir até o fim, ou você não começa. Então isto é carregar a cruz. Os irmãos entenderam, então? Já colocamos isto na outra mensagem, que nós pregamos em sábado passado. Mas hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre três provas que nós temos de que não estamos sozinhos na nossa jornada. Você fala assim, mas é tão difícil assim para ser crente, ter que tomar a cruz. E olha que tomar a cruz é voluntário. Deus não está lhe dando. Deus não está lhe oferecendo. Você é que tem que tomar. Você é consciente e fala, ser crente é sofrer por Jesus? Sim. Então, eu quero. Aí você vai lá e pega. Tem uma cruz lá escrita, seu nome. Tem uma cruz lá escrita, seu nome. Olha, tem o nome meu lá, Cleilson, tem a sua cruz. Você quer? Quero. Então pega aqui, que ela é sua. E o verbo no grego, ele dá a ideia de pegar arrancando, porque o negócio está fincado no chão, entendeu? Você faz um esforço para retirar, para arrancar, e depois põe nas costas e sai levando. Isso que é tomar, o verbo tomar ali significa isso. Então tem ali a cruz. Marina está escrito, né? Iraci. Pegue. Pegue você. Não é, Nelinho? Tem uma cruz escrita lá. Carlão. Todos vocês que, de fato, se entregaram a Cristo, peguem voluntariamente a sua cruz. É isso que está dizendo. Então, nós já falando sobre isso, né? Agora vamos ver que você terá forças para aguentar a cruz, tá? Essa é a primeira prova de que você não está sozinho para carregar a sua cruz. Quando Jesus chama você para segui-lo, ele sempre fala de perseverança. E a perseverança é uma prova de que Jesus não chamou seus seguidores para serem fracos. Podem até ser chamados em fraqueza, mas devem caminhar em força. A Bíblia diz que nós somos chamados em fraqueza. Apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, fomos chamados em fraqueza. Agora, na hora de caminhar, nós precisamos ser fortes. O que significa a palavra mansidão, por exemplo? Mansidão não é você dizer assim, igual quando a gente era jovem, adolescente, na escola, aí vinha aqueles grandalhões e batia na gente, aí você pensava assim, eu não vou bater nesse cara porque eu não aguento. Isso não é mansidão, você não revidar porque você não aguenta. Você não aguenta mesmo, você é um fracote pequeno, o cara é maior que você, ele vai te bater todo dia. Isso não é mansidão. A mansidão é você falar assim, eu posso destruir esse cara, mas eu não quero, eu vou me controlar. Isso é mansidão. A mansidão é você poder fazer e você se controlar. Isso é mansidão. Quando Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, não é que ele era bobo. Ah, deixava todo mundo fazer o que ele queria. Não, o que eles queriam, não. Jesus tinha poder para fazer tudo o que ele quisesse com todo mundo, mas ele não fez. Isso é mansidão. Quando ele disse a Pilatos, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Então Jesus podia tirar Pilatos do trono naquela hora, se ele quisesse. Mas Jesus estava ali para isso. O trono de Jesus aquele dia era a cruz. Pilatos achou que ia ficar a vida inteira no trono ali de Jerusalém, que o imperador César Tibério colocou ele lá. Mas não. Ele ficou dez anos só. Do ano 26 ao 36. E Jesus reina pelos séculos dos séculos. Um dia Pilatos vai ter que chegar diante do trono de Jesus e tomar um susto. Este foi o homem que eu condenei. Isto é mansidão. É você poder fazer, mas você não faz. Você segura. Você controla a sua força. Então quando Jesus nos chama, de fato ele nos chama em fraqueza, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos quando ele nos deu vida. Mas agora, uma vez que estamos com a nossa cruz sobre os ombros, a palavra de Deus nos convida a sermos fortes e a caminhar em perseverança. E é claro que esta força não vem de nós. Você vai dizer assim, mas como eu vou adquirir a força para carregar a minha cruz? Esta força é a força do Espírito Santo que habita dentro de nós. E eu quero dizer para os irmãos que os frouxos não suportarão a caminhada com a cruz, porque ela é dolorosa, uma vez que fala de negarmos os mais profundos desejos da nossa carne, da nossa natureza, que o mundo considera até normal que a gente atenda os nossos apetites. O apóstolo Pedro diz assim, olha, eles consideram que vocês são loucos, porque vocês não andam mais conforme eles andam. Eles falam assim, mas por que vocês não estão andando mais assim? Então muitas vezes, irmãos, os crentes que estão do lado de Cristo, muitas vezes estão olhando para o mundo e falando assim, ah, eu queria estar lá. Eu queria fazer aquilo lá. Não tem muitos jovens que estão na caminhada cristã e eles falam assim, eu estou aqui, mas eu gostaria de estar no mundo. Eu estou aqui, mas meu coração está lá. Veja, esta pessoa, ela já está no mundo. Ela já está. O corpo dela está na igreja, mas seu espírito está no mundo. ela considera que os melhores apetites ela deixou para lá. É como a mulher de Ló que ao abandonar a cidade de Sodoma, Sodoma estava ainda dentro dela. Por isso que ela olhou para trás. O gesto da mulher de Ló de olhar para trás, para aquela cidade, pegando fogo, era um gesto de que ela estava, primeiro, insatisfeita com Deus, porque Deus estava destruindo aquilo que ela amava. Segundo, era um gesto de que ela estava odiando os anjos e Ló. Terceiro, era um gesto de que ela estava com o coração totalmente voltado para aquilo que o seu marido havia conquistado naqueles anos que eles moraram ali. Veja que muitas pessoas estão caminhando com Cristo, mas elas estão com o coração no mundo. Veja, você não vai conseguir chegar. Isso não é cruz. Você está andando no meio das pessoas que carregam a sua cruz, mas você não tem nenhuma cruz. Porque todos os seus desejos estão no mundo. Isso não é carregar a cruz. Jesus falou que faz parte carregar da cruz o quê? Negar-se a si mesmo. E observe que negar a si mesmo não é negar somente seus desejos. Porque você só deseja isto que você deseja por causa de quem você é. Se você não fosse quem você é, você não desejava o que você deseja. É por isso que Jesus diz negue a si mesmo. Negue você. Não é o que você gosta. Embora quando você nega a você, você nega o que você gosta. Mas tem gente que está negando o que gosta, mas o coração ainda deseja. Porque não nega a si mesmo. Ele nega somente o que ele gosta. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7, o apóstolo Pedro diz que devemos empenhar um esforço diligente para crescermos na vida cristã e produzirmos os frutos respectivos da nossa vida. Ele diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude. E a virtude o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. A perseverança a piedade. A piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Vocês viram quantas coisas nós precisamos acrescentar? E o apóstolo Pedro diz que você não acrescenta estas coisas deixando elas acontecerem, não. Olha o início do verso 5. Concentrando todos os seus esforços. Talvez na sua versão você está falando diligentemente, não é? Está falando de diligência. Diligência quer dizer esforço. Você deve aplicar esforço para produzir os respectivos frutos da vida cristã. Agora, quem está falando isso aqui é Pedro. Aquele discípulo que agiu com covardia diante de uma menina empregada. Mas agora diante das autoridades judaicas em Atos 4, verso 13 ele desafia todas as autoridades judaicas. E eu pergunto para os irmãos por que você acha que Pedro ficou assim encorajado de uma hora para outra? Ele ficou encorajado porque o poder do Espírito entrou na vida dele para ele não carregar a sua cruz sozinho. Com a força humana. Então agora quando você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida você não importa com o que as pessoas pensam de você ou com o que as pessoas vão te perseguir. Pedro foi perseguido em Atos por causa daquele milagre que ele fez em nome de Jesus levantando aquele coxo da porta do templo. Ele foi perseguido. Aquilo ali gerou para Pedro para João sabe o que irmãos? Chicotada nas costas. As pessoas estão pensando que fazer milagres é ficar saindo aí na televisão olha os milagres que estão acontecendo aqui e aí a televisão vem todo mundo aplaude as igrejas enchem não os verdadeiros milagres quando acontecem as pessoas são perseguidas. Pedro levantou aquele coxo ali e o Sinédrio mandou chicotear as costas dele. Hoje essas coisas que muitas vezes acontecem não podemos negar que em alguns casos realmente Deus está agindo mas na maioria dos casos são são atrações humanas são coisas fictícias para atrair pessoas. E então isso não é tomar a cruz porque Jesus disse quando vocês forem perseguidos por causa da justiça vocês são bem-aventurados. Mateus 5 12 10 a 12 as pessoas elas têm elas acham que por fazer coisas boas o mundo vai aplaudir. Se o mundo está aplaudindo você porque você fez uma coisa boa então o que você fez de bom é igual ao mundo não serve para o evangelho. As coisas do evangelho que você faz quando você faz elas são realmente boas por questão do evangelho o mundo odeia o mundo não gosta. Uma das coisas que os crentes de hoje mais erram é exatamente nisto porque eles querem fazer algo maravilhoso bonito igual o mundo faz e querem receber o aplauso do mundo. Mas Jesus falou que se o mundo aplaudir então não é o verdadeiro evangelho. Pode ser uma coisa boa. Você pode dar uma cesta básica que a gente está precisando você pode fechar a rua aqui da igreja fazer um evento chamar profissionais para dar um dia de trabalho aqui consultas jurídicas consultas psicológicas cabeleireiro dentista colocar coisas na rua para as crianças brincar isso se chama ação social o mundo vai bater palma vai falar assim a igreja volta de Cristo fez uma coisa muito boa esse fim de semana vai até sair no jornal isso não é o evangelho. quando você prega o evangelho o mundo não aplaude ele fica irritado então esta é a primeira prova mas Jesus nos diz o apóstolo João lá em Apocalipse 21 verso 8 ele fala ficarão de fora os tímidos a primeira palavra que ele fala é os tímidos aí as pessoas falam meu Deus eu sou tímido como é que eu vou ficar de fora e agora não é isto que Apocalipse está falando quando ele diz ficarão os tímidos de fora ele está falando dos covardes ele não está falando de uma natureza tímida porque quem criou você com a natureza tímida foi Deus não é isto tímido é aquele que se negou ele não quis confessar Jesus ele esteve diante de pessoas que pressionaram ele por causa da fé e ele negou ele falou não sou crente não eu só vou lá né só vou lá na igreja mas não sou crente não Jesus está dizendo essas pessoas são covardes é e se você voltar em Mateus lá o texto que nós lemos no início Mateus capítulo 10 você vai você vai perceber aqui no versículo 33 ele fala mas aquele que me negar diante das pessoas também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus está vendo isso esses aqui que negam a Jesus é que são os tímidos lá de Apocalipse 21 verso 8 segunda prova é que Cristo não te deixará sozinho com a tua cruz veja o apóstolo Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio filho Romanos 8 32 antes o entregou por todos nós como ele não nos dará graciosamente todas as coisas veja irmãos você tem que pensar sobre o seguinte na sua vida cristã você tem que pensar assim Deus por que que Deus não não está me ajudando você está pensando assim talvez e a pergunta é a seguinte o que Deus fez por você dando o filho dele na cruz o que vai o que que Deus vai te negar que seja realmente útil para a sua vida para a sua salvação o que que Deus vai te negar o pior para um pai é ter que entregar o seu filho o próprio pai ele se entregaria o próprio pai ele se colocaria no lugar do filho mas agora não ele tem que dar o filho dele ele coloca o filho dele para morrer eu pergunto para você que é pai você que é mãe você daria seu filho para morrer no lugar de um amigo um amigo você tem um amigo muito bom e eles estão querendo matar seu amigo e você fala assim não, não mate o meu amigo tem meu filho aqui, mate o meu filho você faria isso? mas é seu amigo não, não faz não faz é seu amigo mas você não faz agora veja Deus fez pelos seus inimigos Deus não fez por amigos Deus entregou o filho dele não foi por amigos vamos lá em Romanos capítulo 5 versículo 8 Paulo diz assim mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores não é? então veja verso 10 ele fala porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida você está percebendo isso irmãos? você percebe que Deus deu filho dele por nós quando nós éramos seus inimigos então eu digo sempre o seguinte eu fico pensando em algumas pessoas alguns cristãos eu conheço muitos cristãos são poucos em vista de todos os cristãos mas conheço muitos cristãos os cristãos que eu conheço em sua minoria são aqueles realmente fiéis a maioria dos cristãos que eu conheço são cristãos que reclamam eles falam assim não sei porque que Deus não me ajuda eu falo rapaz Jesus já morreu para você o que você quer mais? você está querendo agora o que? existe alguma coisa que Deus vai negar para você se ele deu filho dele? Paulo diz isso aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós como não nos dará graciosamente consigo todas as coisas se o mais difícil ele fez meus irmãos que era dar o seu filho o que ele vai negar? se Deus está negando algo para você porque isso é bom é bom que ele diga não para você quando nós consideramos nossa cruz em relação a cruz de Cristo você já fez um cálculo sobre isto a minha cruz é a cruz de Cristo você já fez isto? você já pensou como é a minha cruz? porque nós somos assim a minha cruz é a mais pesada da igreja eu gosto da história daquele cara daquela igreja que andava todos carregando sua cruz pesada e tinha um que reclamava ele falava a minha cruz é a mais pesada de todas e ninguém falava nada ele só carregando todo mundo e ele reclamando aí uma noite que eles pararam para dormir aí naquele lugar escuro todo mundo deixou sua cruz assim ele falou assim já sei não vou nem dormir eu vou testar cruz por cruz para saber qual é a mais leve porque eu tenho certeza que a minha é a mais pesada e ele começou então os irmãos dormindo ele pegava a cruz de um isso é pesado demais aí ela pegava outra é muito pesada essa aqui e pegava e ficou a noite inteira chegou de madrugada assim ele pegou uma levinha e falou vou dormir em cima dela aqui porque quando acordar falar que é minha ninguém vai dizer que é dele quando amanheceu o dia a cruz era dele era dele mesmo a dele mesmo era a mais leve de todas e ele reclamando ele testou todas as cruzes a dele era mais leve e ele era o único que reclamava agora faz uma comparação você e a cruz de Cristo a cruz que você leva e a cruz que Cristo levou você já comparou isto? ninguém nunca irmãos sofreu a ira de Deus como Cristo sofreu aliás ninguém nunca sofreu a ira de Deus ainda só vão sofrer quando estiver no inferno agora mesmo no inferno você acha que as pessoas vão sofrer como Cristo sofreu? não vão porque as pessoas que vão para o inferno elas já não são objeto do amor salvífico de Deus e Jesus sempre foi objeto do amor de Deus as pessoas do inferno não estão perdendo o que Jesus perdeu quando Jesus esteve na cruz ele não somente recebeu a ira de Deus em nosso favor em nosso lugar ele não somente recebeu a ira de Deus como também perdeu o amor agora imagina você sofrer a ira já é difícil agora imagina perder o amor quando Jesus estava no Getsemane agonizando ele não estava agonizando na oração porque tinha medo de morrer Jesus não tinha medo de morrer as pessoas falam estava ali com medo da morte que medo da morte irmãos em João 10 17 18 Jesus fala ninguém tira minha vida de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou este mandato eu recebi do meu pai eu dou e eu tomo ela de volta Jesus sabia que ele haveria de morrer e ressuscitar por três vezes ele falou isso com seus discípulos o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores sofrerá açoites sofrerá nas mãos dos principais sacerdotes será morto mas ressuscitará o terceiro dia Jesus por três vezes disse isso aos seus discípulos ele sabia que a morte não era párea para ele Jesus não tinha medo de morrer Jesus tinha medo de uma coisa como eu vou ficar na cruz sem o amor do meu pai que me amou desde a eternidade nunca deixou de me amar como eu vou sugar beber toda a ira do meu pai por aqueles que ele me deu porque Jesus estava morrendo no lugar daqueles que o pai deu a ele porque é assim irmãos você vai entrar no céu de graça para você mas não foi de graça para Jesus é de graça para você entrar no céu mas teve um preço e o preço foi duro Pedro diz 1 Pedro 1,18 que não foi prata não foi ouro não foi nenhuma pedra preciosa que resgatou o seu vão procedimento o que te resgatou foi o sangue puro do cordeiro de Deus que resgatou você não existe preço que conte isso não existe moeda que pague isso não existe por isso Deus não pode aceitar sacrifício de ninguém porque ninguém consegue pagar a justiça santa de Deus e Jesus suportou para que nós não precisássemos ir para o inferno agora eu digo para você sua cruz é pior do que essa a sua cruz é apenas rejeitar esta vida a fim de adquirir a outra volta lá em Mateus 10 que nós lembramos no início para você ver olha aqui no versículo 39 o que Jesus fala diz assim quem acha sua vida a perderá e quem perde a vida por minha causa esse achará o que você acha que Jesus está dizendo isto Jesus está falando que uma vez que ele resgatou você a sua vida terrena aqui ela não pode mais ter valor um valor nem sequer comparável a vida eterna que ele está lhe dando não pode se você amar mais esta vida aqui então aquela lá não é para você agora se você rejeita esta vida e fala não por amar o meu salvador qualquer coisa que possa interferir entre mim e ele eu rejeito então você tem a vida eterna agora veja que Jesus coloca Jesus coloca coisas assim que são até de pensar duas vezes verso 37 ele fala quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim vamos lá outra coisa quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim vamos lá olha só nós já falamos aqui que ninguém daria um filho por causa de um amigo agora eu digo você tem que dar por causa de Jesus senão você não é digno dele eu falo isso que eu sou pai e eu olho para minha filha e eu falo assim qualquer coisa qualquer coisa até minha própria vida eu dou por ela agora que ninguém toque nela só que se Jesus dissesse e entre mim sua filha e se chegar a grande tribulação agora porque a bíblia diz que nós vamos passar por ela apocalipse 13 verso 7 segundo até só lancenses 2 versos 3 em diante a bíblia diz que nós vamos passar e se chegar a grande tribulação e o anticristo pegar a minha filha ele não vai direto em mim ele vai falar assim para você negar Jesus sua filha vai morrer se você não negar ela morre o que eu vou dizer eu vou dizer não, não, não por favor mate a mim lógico que humanamente é isso que eu vou pedir eu vou gritar mate a mim deixa a minha filha não você nega a Cristo ou ela morre imagina ela daquele tamanzinho né criancinha ainda eu vou dizer o que Jesus diz que se eu disser não, tudo bem eu nego eu nego a Jesus então eu perdi a minha vida lá eu amei esta vida que eu amei minha filha mais do que a Jesus então não sou digno dele você já parou pensar nisto não é então meus irmãos a terceira prova de que nós não estamos sozinhos é que os irmãos no mundo inteiro carregam as cruzes e ajudam-se uns aos outros vamos em Gálatas capítulo 6 verso 2 o apóstolo Paulo ele diz assim Gálatas 6 2 ele fala levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo veja as cargas aqui são de fato as nossas os nossos sofrimentos as dificuldades no cristianismo a nossa cruz olha o verso 5 vamos fazer aqui uma colocação com o verso 5 fala assim no verso 5 porque cada um levará o seu próprio fardo parece que há uma contradição aqui não é Paulo diz no verso 2 assim levem as cargas uns dos outros e no 5 ele fala porque cada um levará seu próprio fardo como assim Paulo está falando de duas coisas aqui no verso 2 ele está falando da nossa ajuda mútua que nós quando ajudamos uns aos outros nós estamos cumprindo a lei de Cristo agora o 5 verso 5 quando ele diz cada um levará seu próprio fardo ele está dizendo que a responsabilidade é pessoal tem coisa que você não pode fazer por mim nem eu posso fazer por você mas tem coisa que nós podemos ajudar uns aos outros entendeu então Pedro também diz 1 Pedro 5 verso 9 quando ele fala no verso 8 que Satanás está como um leão rugindo ao nosso derredor procurando a quem possa devorar ele diz no 9 assim resistam resistam-lhe firmes na fé certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês você está vendo que você não está sozinho carregando a sua cruz você está vendo que você não é o único que sofre e aliás eu estou falando aqui desde o início da mensagem sofrimento por amor de Cristo eu não estou falando de sofrimento do dia a dia eu estou sofrendo porque na minha empresa o cara comprou e não pagou não é disso que nós estamos falando nós estamos falando sofrimento por amor a Jesus e Paulo diz também em Romanos 15 verso 1 ele fala que nós os que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos sabe o que é isto? é crentes que estão de fato levando a sua cruz mas sem egoísmo quando ele olha para um outro crente que não está suportando a cruz ele vai lá e ajuda como pode né irmãos cada um de nós já tem sua cruz mas quando estamos vendo um irmão tropeçando nós temos que ir lá ajudá-lo a carregar a cruz em Hebreus também capítulo 10 verso 25 o escritor aos Hebreus ele dá uma recomendação falando sobre a congregação olha só ele diz assim não deixemos de nos congregar como é costume de alguns pelo contrário façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima o que é fazer admoestações é um crente encorajar o outro é um crente falar palavras de encorajamento para o outro nós devemos observar que ninguém pode levar a sua cruz sozinho sem estar na igreja hoje nós estamos passando por um fenômeno chamado desigregismo o que é o desigregismo são pessoas que ficaram decepcionadas com igrejas que pregaram mentira e então elas saíram das igrejas de todas as igrejas algumas dessas pessoas não perderam a fé em Deus mas elas perderam a fé na igreja algumas dessas pessoas ainda continuam congregando em uma casa em outra se reúnem informalmente mas outras nem isso fazem mais porque as pessoas estão decepcionadas por causa do falso evangelho das falsas promessas que são feitas em nome de Cristo sabe do mau testemunho que a liderança dá não somente em áreas financeiras como também em áreas morais como também em áreas de toda espécie do que você imaginar as mentiras que rolam solta sabe no meio deles tudo isto para como disse a palavra de Deus surgirão falsos profetas enganarão a muitos então as pessoas ficaram decepcionadas e se afastaram da igreja mas o autor os hebreus está dizendo assim não deixe de congregar isso já era costume na época dele ele escreveu isso aqui no século I perto do ano 70 ele escreveu isso aqui e ele está dizendo que já era costume de algumas pessoas ficarem sem congregar mas ele diz faça admoestações ou seja ajudem uns aos outros com suas palavras tanto mais que veem que o dia se aproxima que dia é este? é o dia da vinda do Senhor esse dia está se aproximando então nós precisamos estar irmãos juntos para carregarmos a nossa cruz então eu quero concluir a mensagem de hoje chamando a atenção para os irmãos dos irmãos de uma coisa há uma confusão muito grande por aquilo que Paulo diz quando estou fraco então sou forte 2 Coríntios 12.10 no aniversário da nossa igreja que vai ser agora em novembro dia 23 e 24 nós vamos falar sobre esse tema aqui o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós vamos explicar o que é essa fraqueza que Paulo estava falando em 2 Coríntios 12 Paulo não está falando aqui de fraqueza espiritual Paulo não está falando aqui de um crente fraco sabia irmãos? Paulo não está falando aqui daquele crente capenga que vive tropeçando e os outros todo mundo tendo que carregar ele nas costas não ah quando eu sou aí você vai visitar o irmão que está fraco o cara quer saber de nada aí ele fala bem assim mas a Bíblia diz que quando eu estou fraco eu sou forte ah meu filho você não entendeu nada você não entendeu do que a Bíblia está dizendo que Paulo não está falando de crentes caídos no chão espiritualmente desanimados não meu amigo a fraqueza de Paulo aqui é obviamente que era uma fraqueza física falta de recursos humanos para lidar com a situação das perseguições que ele sofria ele fala mesmo que ele pediu três vezes para Deus tirar aquele espinho na carne e Deus fala não, não vou tirar o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza mas você sabe qual era o espinho na carne de Paulo? eram as tribulações que ele passava eram as perseguições as varadas as chicotadas os apedrejamentos os naufrágios os jejuns ele fala qual era o espinho na carne dele no capítulo 11 de 2 Coríntios a partir do verso 22 ele dá uma lista enorme do que era o espinho na carne e as pessoas ficam inventando moda ah o espinho na carne que Paulo não era casado ah o espinho na carne que Paulo era cego o espinho na carne teve gente que falou é que Paulo era homossexual misericórdia Paulo diz o que era o espinho na carne dele ele fala um mensageiro de satanás que me esbofeteava ou seja as perseguições veja no verso 10 que ele diz de boa vontade pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas nas perseguições ele fala isto eu vou me gloriar nas tribulações que eu sofro olha só nos insultos nas privações nas perseguições nas angústias e ele põe por amor a Cristo não são coisas do dia a dia não é um crente fraco porque não ora não não é um crente fraco porque não congrega não é um crente fraco porque não lê Bíblia não ele está dizendo a minha fraqueza é porque eu apanho por amor a Cristo é isso tem alguém aqui apanhando por amor a Jesus então não venha dizer que sua fraqueza você fica forte não então isto Paulo está dizendo ele está falando o que? da cruz ele está falando da cruz ele está falando a cruz está me deixando fraco mas fraco fisicamente porque ele assumiu que na impotência dele ele até pediu a Deus Senhor se eu fosse em outra época eu reagia mas eu não vou reagir está vendo? isso é mansidão mansidão é você ter poder de reagir e não reagir mas você deixa acontecer por amor a Cristo é óbvio que alguém diz assim não Jesus falou que se alguém te bater numa face você vira outra mas tem que saber o motivo que eles estão batendo na sua face tem que saber o motivo o cara bateu na sua face porque você mexeu com a mulher dele você não está sofrendo por amor de Cristo o cara bateu na sua face porque você entrou lá e foi brigar entrou num lugar e foi discutir se meter na vida dos outros isso não tem nada de amor a Cristo nada você tomou um tapa na cara mesmo bem dado agora se agora se o cara né falar assim eu estou dando estou dando um tapa aqui na sua cara porque você é crente tá eu odeio crente aí sim pode bater do outro lado então é isso que Jesus está falando ele está falando por amor de mim é por amor a Cristo não pelas coisas que nós aprontamos por aí e nem por estar envolvendo em lugares onde não era para estar o cara está lá no bar bebendo está lá na farra sai uma briga lá e toma um ano no meio da cara lá e fala eu sou crente estou sofrendo não está nada não é então Jesus está falando de coisas com relação a ele cruz cruz é isto cruz tem a ver com Cristo não tem a ver com os outros problemas que nós passamos então hoje em dia tem muito crente justificando a fraqueza espiritual né Paulo não estava dizendo isso nossos pecados nossos delízes espirituais nosso desânimo nunca foi o que Paulo está dizendo aqui segundo a Coríntios Deus é fiel claro para nos ajudar até o fim apesar das nossas falhas mas não podemos usar o nosso pecado para dizer que Deus será glorificado isso é blasfêmia e serve para condenação de todos que usam isso como desculpa olha só o que Paulo diz Romanos 3 verso 7 e 8 ele fala assim e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para sua glória porque eu ainda sou condenado como pecador e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom a condenação destes é justa há pessoas que acham que porque a graça de Deus está sobre nós você pode viver no pecado que a graça vai ser maior já preguei sobre eles também está lá no canal a mensagem é neopentecalvinistas o problema da graça barata acesse lá e você vai ouvir esta pregação são duas pregações sobre isso sobre esse assunto então não tem essa nossas fraquezas apontam para uma coisa que nós dependemos de Deus porque sofremos por causa dele isso sim reflete a glória de Deus e certamente ele nos dará forças para podermos carregar para podermos levar a nossa cruz mas os que amam o pecado os que amam o mundo os que vivem uma vida de iniquidade não receberão força alguma da parte de Deus ao contrário cruz nenhuma você vem carregando a cruz é negação dos prazeres a cruz é amar a Cristo e quem vive uma vida no pecado não pode dizer que é fraco porque na realidade é morto entretanto mesmo aquele que entendeu sobre essa questão da fraqueza ainda assim como Paulo ele não deve desanimar 2 Coríntios 4 16 eu encerro com este versículo Paulo diz assim por causa disso nós não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior pereça contudo o homem interior é renovado dia a dia amém eis aí o que é carregar a cruz mas também que você não está sozinho Cristo te dá forças Deus está contigo e há irmãos que carregam a cruz junto com você no mundo inteiro né nós não estamos sós que Deus possa nos abrir o entendimento sobre sua palavra e quando você for pensar em reclamar da vida que você tem pensa o que que é que você está reclamando está reclamando do sofrimento do mundo caído isso aí todo mundo passa crente não crente rico pobre tem gente que fala assim ah se eu tivesse o dinheiro de fulano de tal você vê gente bilionária suicidando né aí o cara fala mas o cara com bilhões de dólares por que ele suicida você vê que o problema do homem não é só financeiro a pessoa tem dinheiro mas não tem paz e aí então todo mundo sofre meu amigo neste mundo caído rico sofre pobre sofre brasileiro sofre americano japonês todo mundo homem mulher criança não adianta você vê que a criança sofre na hora que ela nasce se ela não chorar o médico bate nela todo mundo sofre desde a hora que nasceu até a hora que vai morrer não é isto que é a cruz a cruz é você conscientemente assumir um sofrimento distinto que é ser perseguido por causa do amor a Cristo e você abraçar isto até a sua chegada no céu ninguém tirar você disto ah mas não tem como na faculdade onde eu estudo se eu falar que eu sou crente todo mundo vai então você negou você negou sua cruz Jesus também negará você a questão é esta é assumir Cristo onde quer que você esteja e todas as consequências disto inclusive a morte que Deus nos abençoe com a sua palavra e assim terminamos o culto vamos orar em nome de Jesus e aí Legenda Adriana Zanotto